A polícia militar foi acionada e conseguiu prender o suspeito do crime. As guarnições foram acionadas pela vítima que teve a sua bolsa furtada. Enquanto uma viatura foi atender a vítima, uma outra fez um cerco nos prováveis locais. De acordo com a polícia militar, o acusado possui as mesmas semelhanças e utilizava a mesma motocicleta para realizar outros furtos já denunciados. As investigações sobre o caso ainda estão em fase de andamento. Em vista que em dias anteriores ocorreu esse tipo de furto, com as mesmas características do masculino, utilizando a mesma motocicleta. Então, a partir desse momento, as guarnições fizeram um cerco e conseguiram pegar um local bastante distante de onde ocorreu o furto. Mas foram encontrados os objetos furtados e chama a atenção que o masculino bate com as características passadas por outras vítimas, bem como o modus operandi aplicado por esse masculino. O primeiro tenente destaca algumas dicas importantes para quem necessita de bolsas e mochilas no dia a dia. Inicialmente é evitar transitar com bolsas, mas quando isso não for possível, levar consigo apenas o necessário, evitar objetos de valores, principalmente aparelhos eletrônicos que hoje estão muito em vistas desses criminosos. A polícia militar deve encaminhar o preso à polícia civil, que irá realizar a investigação do caso. O criminoso foi encaminhado ao presídio regional de Tubarão.